Top 10 de comida. Começando por... Torta de morango. Torta de morango? Cinco. Eu punha. Dos cinco pra baixo, hein? Colocaria lá por sete. Nossa. Você gosta muito? Por seis, no médio. Vai que você vê o que é. Tapioca. Ah, tapioca é massa, né? Tapioca mete no quarto. Tapioca. Tapioca? Tá. Coloca o que você põe. Vamos ver. Pronto. A padura. Você coloca no... A padura é bom, viu? Hum. Ó, ela é melhor que a torta de morango. Ela merece estar em quinta. Ela não é melhor que a torta de morango, não. Ela estaria no novo pra mim. Então vai. Agora... Batata com cheddar de bacon. Três. Esse é pássica mesmo. Dois ou três? Dois. Agora nós vamos ter que pôr um. Goiabada. Melhor que batata com cheddar em um, hein? Goiabada. Oito. Oito, né? Goiabada. Oito. Agora... Você acha que a goiabada é melhor que a rapadura? Opa. Pururuca é bom, hein, viu? Rapadura não. Pururuca. Ué, pururuca é bom, hein? Com cinco? Ela não é melhor que a tapioca? É, mas você já colocou ali. Não põe três, pururuca. Ah, meu Deus. Deixa eu te torrer assim. Pé de moleque. Cinco. Pé de moleque? Quando a gente for lançado. É, melhor que tá tudo morando. Vou pôr de camarão. Sete, dez ou um. Primeirinho? Primeirinho? Será? Sete, dez ou um? Tá na sua vez? Estaria no lugar da tapioca. Não, eu coloquei... Não, então você não quer pôr no um, pôr no sete, uai, que é o próximo. Tá. Ah, vai ficando tudo errado. A torre de morango tá melhor. Baião de dois, dez. Baião de dois? Dez. Um é um. Um é um. Ai, nem feijão tropeiro, não. Vai ter que ser. Ah, não é errado. Eu nem gosto de feijão. Agora vai ter que ser. E aí, eu não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.